Na quinta-feira, 21 de julho, Gravataí sediou a terceira edição do Fórum Sesc de Educação. O tema da atividade que iniciou pela manhã no Sesc Local foi tecnologia e relações sociais, conexões possíveis. O objetivo foi promover discussão entre os variados níveis de ensino formal e informal, objetivando valorizar o intercâmbio entre participantes, bem como discutir as alternativas para inovar e promover mudanças socioculturais, acompanhando os avanços tecnológicos de uma sociedade que vive em constante transformação e desenvolvimento. Estivemos no Sesc Gravataí para conferir esse importante fórum. Estamos aqui no Sesc Gravataí, onde acontece o terceiro fórum da educação. E ao meu lado está a Lisângela Antonini, que é a gerente de educação social, a ação aqui do Sesc. Me conta, como é que está sendo essa ação? A gente vê que a procura foi grande, as pessoas estão vindo. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona. Bom, é o nosso terceiro fórum Sesc de Educação, que acontece aqui na região de Porto Alegre. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas cada vez mais reflitam sobre a educação e o papel social que ela tem na comunidade e na sociedade como um todo. Então, especificamente, o nosso fórum desse ano, ele está voltado a pensarmos na tecnologia e quais são as suas relações sociais, que conexões são possíveis. A gente sabe que hoje em dia a gente está se deparando cada vez mais das ferramentas de tecnologia e muito deixando para as questões virtuais. O que nós estamos querendo buscar aqui? O conceito de equilíbrio. Nós temos as tecnologias, enfim, smartphones, tablets, computadores, mas aonde fica, esse é o nosso questionamento, a relação humana, que é tão importante e tão necessária nas relações de educação. Então, o convite hoje, e a gente ficou muito feliz da participação do público de uma forma geral, para que venha refletir e principalmente verificar o quanto é importante a relação humana nesse contexto. E no ano de 2016, o SESC, completando 70 anos, sempre preocupado com essas relações, realmente preocupa um pouco a gente essa questão da internet ter tomado conta de uma maneira, também, claro, tem o seu lado muito positivo, mas uma maneira que distanciou as pessoas. E o SESC traz esse assunto de uma forma realmente instigante. É verdade. Na verdade, a nossa missão enquanto SESC institucional é promover o bem-estar social. E a gente está sempre preocupado, seja na educação, seja no lazer, seja na cultura ou na saúde, cada vez mais fortalecer as ações da educação como um processo cada vez mais de cidadania. Então, quando você traz as pessoas para que elas venham para esse contexto de social, de socialização, cada vez mais as pessoas se aproximam. E é isso que o SESC espera deste evento e nas demais atividades que nós promovemos. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigada e contamos com a participação de todos também nas demais atividades do SESC. Obrigada. E o professor Tchão Rocha vai ser um dos palestrantes educador social. Folclorista. Quais são as novidades que a gente vai trazer nessa palestra para esse público, para esquentar nesse friozinho? Olha, o que não trazer tem muita novidade, mas eu acho que é algo fundamental. Primeiro, a gente pensar que educação é um fim. Escola é um meio. Que todos nós somos educadores. E que educar pressupõe uma coisa que é no plural e gera aprendizado. E eu acho que educação é para toda vida, né? A gente tem que aprender, aprender, aprender. E eu acho que é aproveitar o que tem de sabedoria, de informação, de tecnologias e fazer, dar o salto. E um dos desafios nossos aqui, nesse seminário, é de como é que a gente pode pensar, além das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, a gente transformar cada TIC numa TAC, numa tecnologia de aprendizado e convivência. Porque a vida é assim, né? Tic-tac, ritmo, tempo, né? E a gente vive todo esse tempo, dessa forma, como grandes aprendizes. É isso. Essa questão de ser um folclorista te traz uma ideia mais lúdica dessa questão da educação? Tu vai passar de uma maneira... Eu, pelo menos, entendi dessa forma. Se puder dar uma explicada para a gente como é que funciona. O que faz um folclorista? É. Quer dizer, a minha área anterior é a antropologia. E o folclore é uma área de especialização de aprender a cultura popular. Quer dizer, é como é beber dessas boas fontes do saber popular como instrumento de transformação. E pensar da riqueza, da tradição, dos valores da nossa cultura, que podem ser a matéria-prima desse trabalho. Então, o folclore, acho que está muito mais do que a folclorização dos fatos, é como instrumento do sentimento vivo da tradição, no contemporâneo, como instrumento de transformação. É pensar isso, né? E como é que isso faz bem, desde as crianças que entram no processo de formação, no convívio com a família, com a comunidade, pegando essa herança. E nós estamos numa região onde a cultura popular tradicional é fundamental, né? Para formar essa riqueza que são vocês, né? Os gaúchos, que a gente se orgulha, né? E como mineiro, a gente fica até a ter uma pontinha de inveja, dá dor de cotovelo, né? Muitas vezes, né? Então, está aí o conteúdo vasto desse mineiro, cheio de sabedoria, que o pessoal vai aproveitar nessa manhã. E eu tenho certeza que vai esquentar o calor humano. Já se faz presente. A gente já vê que o pessoal está aqui tomando um coffee, já todo mundo se preparando para assistir essa palestra. Ah, sim. Muito rico, né? Eu acho que é uma alegria, uma energia muito boa, né? Eu acho que é para a gente que é um privilégio estar aqui, né? E já conhecer todas as experiências que o SESC tem pelo Brasil afora. Conhecer essa riqueza, essa energia boa, esse espírito que as pessoas têm daqui é muito bom. É uma honra estar aqui. Eu que saio aprendendo mais do que todo mundo. A honra é toda nossa. Professor Tchão, muito obrigada. Uma excelente palestra. Então, obrigado. Prazer em estar com vocês. Tchau. 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 Tchau.